Senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmo 23 capítulo 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita Agora, olha certeza! Eu quero ver...